E aí Gato, beleza? Bom, voltando aqui com os vídeos de FIFA Hoje eu vou jogar pra vocês uma partida online aqui, beleza? Pelas temporadas mesmo Eu aprendi em divisão 6, eu não gosto de jogar muito aqui, eu jogo mais de meio Steam Mas no momento meu time não tá muito bom Porque eu resetei ele, aí eu tava... Eu tinha gastado muito dinheiro com... Como é que eu falo? Com um pacotinho lá no time Steam Eu acabei ficando pobre lá no jogo, eu reiniciei Então eu vou jogar aqui online pra vocês, tá? Aqui tá aparecendo no play online 0, mas às vezes dá uma bugadinha mesmo Já tem bastante gente jogando Bom, vamos lá então Eu tenho que arrumar o time porque atualizou Meu amado real Vamos lá então Primeiramente tem que arrumar a formação aqui O que eu criei? Não, mas que não Pra mim era uma outra formação que eu criei Ataque Vamos lá então Eu ponho o Vale na lateral, viu? Não sei porque eu acho bom deixar assim Eu deixo o Di Maria na reserva até o segundo tempo Tudo certo, deixa eu ver O Cristiano Ronaldo Opa, tá errado aqui O Cristiano Ronaldo E o Bale Aí, beleza Vai salvar aqui o meu time agora Bem rapidinho Vamos procurar um oponente Vamos lá, show Tomar ali que não caia Nem que esteja dando lag Nossa, Marcelo Nossa, Marcelo Menos mal Ô caramba Bom Pela demora, sei lá Acho que vai cair Vamos ver É, não caiu, graças a Deus Vixe Contra o Barcelona Só espera que não esteja dando lag Mas vamos lá Tomara que eu ganhe, né galera Pra não ficar feio no vídeo Minha imagem aí pra vocês Vixe Vi que esse cara é viciado já Ué, cadê o tiozinho que fica aqui, poxa? O Cristiano Ronaldo já tá aqui, ué Vamos lá, Cristiano Ronaldo Ui, horrível Bom, galera, meu estilo de jogo é esse mesmo Pegar o Cristiano Ronaldo já tá de longe Eu não costumo chegar muitas vezes perto da área, não Eu gosto de... Meu jogo é de chutão mesmo Ah, ferrada não, só Apita o amigo aí Daqui a pouco eu dou falta, ó No meio do campo é penalti pro Barcelona Agora na vida é real Vai filho, é pra hoje Ah, meu Deus do céu Vai fazer jogadinha ensaiada justa aí Vai filhote Ih, coitado Abraço É o que eu faço pra enganar os trouxos Toca lá embaixo Ô, merda, demorou Droga, quer ver o gol? Demorou, velho Aí, os Mi, ó Nossa senhora Que Mi, velho Ah, ainda aqueles caras que gostam de ver o replay Pelo amor de Deus Ah, bom Vou tomar canetinha do Cristiano Ronaldo Vem pra você ver o seu Ó Nossa, moço da Allegra já Ô, meu Deus É o primeiro do meio, mas de boa Vou recorrer pro goleiro mesmo Vou recorrer pro goleiro mesmo Ih, Messi Perdeu já Tá com nada não Partiu com o Cristiano Ronaldo Ô, droga, não deu Ô, droga, não deu Errar assim pode não, hein Imaginei que ele ia fazer isso Que não, fi Ah, foi na bola, hein Ô, louca Vai cruzar, né Safado Ô, Cristiano Ronaldo Ô, lá em cima, velho Ai não, ué Tá o isco Hum, acho que foi certinho, vamos ver Não, não foi Ô, que droga de chute, velho Vamo lá Vamo, vai pro goleiro, às vezes dá um Mi Se o Beio tivesse acertado aquele chute, velho Valeu, cara É, foi o Varane Bom, só tem que tomar cuidado com o Piquê Ih, de boa Vamo lá com o Cristiano Ronaldo Toma Que não, rapaz Vai ser o goleiro, trouxa Vai ser o goleiro, trouxa Vai ser o goleiro, trouxa Você foi o goleiro de cobertura Se tivesse feito aquele cubê, eu tava na frente já, mas de boa Erros acontece Nem a máquina é perfeita Pelo menos Deus Ô merda E aí, rapaz. Sei que eu tô gerando com esse pique aí pra você ver o seu. Não, droga. Meu primo me chamando. Daqui a pouco eu respondo já. Ih, pausou o jogo. Enquanto tá o tempo. Ih, já. Não tem como voltar. De boa. Valeu, Bale. Valeu, garoto. Um gol de cada lenda. Vambora. Vai, poxa. Avança. Ih, tá fraco. Tá aqui embaixo. Toca. Pinhãozinho meio aqui, ó. Você não fica esperto pra você ver o seu não. Toma, que é Bale, rapaz. Bale eu roquei lá, mas se consagrou com mais dois depois. Calma, que tem muito tempo de jogo ainda. Ele pode empatar, virar, tem que tomar cuidado. Não sei do que esse cara é capaz. Nunca subestime o meu adversário. Principalmente no FIFA. E no PES. Bom, o PES faz tempo que eu jogo. Ô, droga. Na minha modesta opinião, eu acho que o FIFA, o PES acabou no... No 14 mesmo. Porque, ô, que PES ruim aquele 14, viu? Daí, quando eu tinha o Play 3, eu nem comprei aquilo lá. Que droga de jogo, velho. Ih, foi meio forte, eu acho. Vamos lá. Vamos poder deixar ele... São Paulo do jogo. Continuar fechado. Com nossos ataques. Lá pro Cristiano Ronaldo. Ó que passa de higiene. Ô, droga. Escanteio. Nossa, velho. Adoro escanteio. Escanteio pra mim é um irmão do pênalti, velho. Só saber... A potência certinha. Odeio quando isso acontece. Eu ia fazer outra ali ainda, hein? Será? Ficaríamos na dúvida. Acabou o primeiro tempo. Não sei se eu deixo o isco, se eu ponho de maria. Vamos ver. Tá cansado? Taca pro Bale agora. Ô, caramba. Pro Bale. Aê, rapaz. E o passe de mestre agora. Ih, foi meio forte. De boa. O bom do Real Madrid é que tem... Os dois atacantes que jogam nos cantos são bons. Ou seja, pra quem gosta de fazer inversão de campo rápida e pra dar um contra-ataque ótimo, eu recomendo a vocês, caramba, a jogar com o Real Madrid sem dúvida alguma. Eu gosto do Real Madrid e tal, mas não é só por isso que eu jogo com o Real Madrid no FIFA. Eu também jogo com a Juventus, dependendo da equasião. Até com o Barcelona também pego algumas vezes. Tudo depende do seu adversário, mas como é sortido no multiplayer, então eu já vou com o Real Madrid, porque já é o time que eu me jogo melhor. Mas se eu quero um time de posse de bola e passe, eu pego o Bayern de Munique. Se eu quero um time rápido, pelas laterais, além do Real Madrid, eu também tenho a opção do Barcelona. Tipo, eu pego o Barcelona quando um adversário meu, eu já sei que vai correr o Madrid, eu pego pra não ficar com o time igual, entendeu? Mas é só alguns motivos básicos que eu pego o Barcelona, porque se eu posso de bola, eu prefiro muito mais o Bayern. Quase. Fiquei até com medo aqui agora. O ritmo dos caras mudou. Lá pro mestre. Não, é pro mestre, mas de boa. Aí, ó, o mestre veio pra ajudar. Agora é o segundo mestre do time, entendeu? Ixi, ótimo passe, pelo amor de Deus. Que tem pepe, pelo menos, rapaz. Ô, não, 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 você é doido? Olha o que eu vou fazer com esse cara, ó. Ah, não deu. Bosta, eu tinha até a bola. Pra mim ir passar, mas de boa. Não consegui dar nenhum chutão com o João Ronaldo ainda, nem com o Bale. Só um falhado. Meu filho, o que você quer com essa jogada sua aí? Vai pro isco. Ô, droga, não deu. De boa. Vamos lá, galera. Marcar aqui em cima. Aqui tem marcação, rapaz. Não era pro Bale, não, mas de boa. Eu sei que você gosta de passar a bola pro Bale. Valeu. Rapaz, foi frango dele, hein. Mas meu gol também foi, então estamos kits. Valeu, Bale. Headstreak do Bale já, que beleza. Cristiano Ronaldo. O mestre que ele anda. Ô, droga. Não, cerca. Ô, meu Deus. Ó, lá pro mestre. Aí meu primeiro chute de longe. Sai, merda. Não deu. Eu queria dar um chute, pelo menos, com o Cristiano Ronaldo. Não vai ser gol. Quando eu falo que não vai, porque não vai. Eu sou... Merda, droga. É. Infelizmente, não deu pra segurar. Mas vamos lá. Tem muito jogo ainda. Desculpa aí pela... Pela fala inesperada. Ou quase, Benzema. Ou quase, Benzema. Nossa. Não vai, ó. Que não, filho. Vai agora. Que droga de chute. Vamos lá. Ô, droga. Passou. Vai, Marcelo. Eu sei que a gente tá ganhando, mas eu não quero que o tempo passe rápido. Enquanto eu não fizer meu gol de longe, eu não quero parar, poxa. Ou meu chute, pelo menos. Nossa senhora. Vermelho, hein. Ô, seu juiz. Não, rapaz. Eu sei que vocês vão me chamar de doido, mas eu não vou colocar o que se chama lá nem com o B. Cadê? Deixa eu pôr o Di Maria agora. Eu vou colocar com o Di Maria. Até porque o Xabalão se machucou. Di Maria. Vou ficar vendo, hein, galera. Vamos ver se vai dar certo. Não garanto nada. Ô, droga. Valeu. Me inspirava por isso. Eu queria... É que quanto mais chute... Quanto mais fraco for o chute do cara, melhor. Porque ele tava muito perto ali. Ih, bosta. Vamos lá. Pro mestre. Ô, não deu. Droga. Calma, ele tá entrando em desespero já. Não pode ficar em desespero nem se tiver ganhando de... Já perdendo de apenas... Quer dizer, se tiver perdendo de 10 a 0, nem nada. Tem que manter sempre a calma. Eu nunca fico... Não, eu fico bem estressado quando tô jogando com meus amigos. Mas no online eu não consigo ficar estressado. Porque eu sei que no online, né, eu não conheço a tática dos meus adversários. Aí eles... Pode até colher mais ainda, se eu não tiver calma. Bom, galera. Então é isso aí. Espero que eu tenha gostado... Dessa vídeo aqui meu, da online. Se gostaram, deixem nos comentários aí. Pra mim saber, pra mim fazer mais, beleza? Pra mim não ficar só na mesmice de... Eu gosto muito de jogar... De jogo de FPS, mas... Eu não sei o que vocês gostam. Se vocês preferirem também futebol revezando com FPS, vocês comentem aí, beleza? Bom, dê um like favorito aí também. Pra ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal, pra não perder mais nenhum vídeo meu, beleza? E valeu, falou, até a próxima.